E aí galera, tudo joia? Seu canal Máfia Tutorial Channel Games, sou o Pijão Schwingel Mais um capítulo da DC Universo Online com a Super Gal Vamos para a nossa vinheta! Então chegamos aqui novamente, a gente tem um monte de gente nos incomodando aqui Uma ótima noite para vocês, um ótimo domingo! Hoje dia 15 de maio, dia do assistente social, dia do gerente bancário Parabéns pelo seu dia, parabéns a todos vocês! Então a gente vai iniciar aqui a nossa gameplay Opa! A gente já, vamos aqui ó Intoxicar os lugares tênios e os vinhadores de banhear veneno e destruir contêineres com veneno Tá, vamos lá Parabéns pelo território, louco tênis! E aqui parece uma cara colândia Valeu! Vamos lá A minha occurs Eu vou chamar o capítulo de hoje da Cracolândia do Bane, né? Ah, bem! Não preciso ajuda! A Cracolândia do Bane! Ah, bem! Não preciso ajuda! Tá certo, tá certo! Se suponha que o veneno me havia impensível! Não preciso! O veneno é meu! Que dolor! Que encolhe a voz que pare! Alto! Se suponha que o veneno me havia impensível! Tá, cadê os tal de container? Acabarei contigo! Estás em nosso território! Aia! Ai caramba! Arriba! Arriba! Vamos lá! Temos que venenar! Tira o veneno! Eu preciso! O veneno é meu! Eu preciso! O veneno é meu! Oh, drogadito! Que dolor! Esses drogados, né? Fazer o que, né? Craqueiro aí do veneno do Bane! Não preciso ajuda! Muito provavelmente, talvez eu consiga... Muito provavelmente, talvez eu consiga... Consiga aí fazer a... O que que eu posso dizer? Não! Não te lleves o veneno! Que dolor! Temos que destruir esses containers aqui, de veneno! Também! Não preciso ajuda! É, aqui também! Não! Esses carinhos aqui! Muito louco! Muito louco! Vem cá seu drogado! Vou te dar um jeito aqui! Mas que... Que tata de encima! Colega! Faz que pare! Vou te dar um jeito! Vê se a gente acha mais uns drogados aqui, para dar um jeito neles! Saiu da área de drogaditos! Não preciso! O veneno é meu! É meu! O veneno não é meu! Uaaaah! Vem cá drogaditos! II... Vou te dar um jeito aí! Vem cá drogado, vem cá Vem cá que eu vou te levar para a reabilitação Vem cá Bom, muito provavelmente pode ser que na próxima game 3 Eu não sei, tá meio difícil de encontrar o Bane aqui Não me hagas daño Ah, vamos ver Ah, falta só mais dois, só mais dois Vamos lá, aqui Vendedor de veneno Olha, acho que a gente vai ficar agora Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar Aí, fechamos a nossa quest Vamos subir aqui bem alto, aqui Ficar de costas para a lua cheia A lua me traiu Vamos lá, então Ah, vamos ver que tem aqui, vamos ver no mapa aqui Vane é adicto ao veneno Ah, tem que entrar, é... Entrada do farol do cabocard Mas... Então tá, me compensará Então tá bom Então a gente vai ficando por aqui A gente vai entrar na próxima gameplay Nesse farol do cabocard mini Provavelmente Provavelmente, muito provavelmente A gente vai encontrar o Bane Eu não tenho certeza Eu não fiz essa quest ainda Mas estamos próximos de combatê-lo Continue acompanhando a série Se você está gostando da Super Gal Clique aqui no botão curtir do vídeo E depois nos compartilhe com seus amigos Nos siga nas redes sociais E também aqui Se inscreve no canal Se você está chegando agora Muito obrigado Por estar acompanhando a nossa série da Super Gal Um abraço para todos vocês E um ótimo domingo Valeu!